Um momento de fofura, guti-guti aqui no DF Record. Olha, bebês de uma ala de cuidados especiais lá do Hospital Regional de Santa Maria participaram de um ensaio fotográfico bem fofo. O tema foi, claro, o carnaval. O ensaio foi uma das iniciativas de uma equipe multidisciplinar de cuidados e organizado por uma terapeuta ocupacional. Ao todo, foram fotografados 11 recém-nascidos. A ideia foi proporcionar um momento de acolhimento aos pais dessas crianças durante todo o período de internação dos bebês. As roupinhas que vocês estão vendo aí, elas foram usadas nas fotos, que foram usadas, foram doadas por uma equipe de profissionais lá do hospital. Apertar a bochecha, né? E com essas imagens dos bebês lá do Hospital Regional de Santa Maria, o DF Record fica por aqui.